Móveis Albuquerque, agora é 10! É 10, é 10! Durante toda a Copa do Mundo, estaremos vendendo em até 10 vezes nos cartões Visa e Mastercard sem juros! Aproveite e compre! Roupeiros, camas, colchões, armários de cozinha, racks, estantes, eletrodomésticos, estofados, tudo em até 10 vezes! É isso mesmo! 10 vezes nos cartões Visa e Mastercard sem juros! Não perca tempo, renove a sua mobília e tenha mais conforto para pagar! Móveis Albuquerque, orgulho de ser parentinense, na Avenida Amazonas e na Avenida Paraíba! Móveis Albuquerque!